Noche de Paz Noche de Amor Noche de Paz 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 Lute de paz, lute de amor, em que eu descanso. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, em que eu descanso. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, em que eu descanso. O Senhor, o Senhor, o Senhor, em que eu descanso. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, em que eu descanso. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, em que eu descanso.